William da Mídia, o moral de andar aí, Bahia! É mais uma da fábrica, ativa aí, ô! Não era pra acabar assim, você com raiva de mim Mas não tirou sua razão, e te peço perdão Achei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me brisquei, olhando no espelho De medo, perdoa seu nego Tô bebendo e chorando, pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Tô bebendo e chorando, pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Não era pra acabar assim, você com raiva de mim Mas não tirou sua razão, e te peço perdão Achei por impulso e tô em desespero Já me xinguei, me brisquei, olhando no espelho De medo, perdoa seu nego Tô bebendo e chorando, pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Tô bebendo e chorando, pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala Tô bebendo e chorando, pensando nela Só de imaginar meu coração gelar Vou sofrer se tiver outro cara Se tiver não fala, se tiver não fala É mais uma da fábrica Tá recente nosso fim Não tá sendo fácil tirar você de mim Quem esquece os seus aqui Por favor, não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você Por consideração, espera eu te esquecer Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra encarar uma regaída Por favor, não possa nada pra eu ver Minha saudade ainda segue você Por consideração, espera eu te esquecer Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se for passar saindo, me bloqueia Se for passar beijando, me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se for passar saindo, me bloqueia Me bloqueia Pra eu não sofrer, por favor, me evita Eu não tô pronto pra encarar uma recaída Se for passar beijando, me bloqueia Em nome, a mídia, a som A loja do povo, a fábrica dos povos Isso é Toque 10, falando de amor A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada Quando tem sentimento É que contigo Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo contigo uma vida Tô preparado pra trocar Me dá de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Sucesso, Mari Fernandes É que contigo Tudo que vivo Mesmo sendo simples Vira inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O teu beijo Sendo a calmaria que eu procuro No fim do meu dia Eu tô querendo Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar Me dá de fora por você Preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente brigar E se for preciso, tô disposto a mudar Eu te amo Eu te amo E pra sempre vou Tô preparado pra trocar Me dá de fora por você Tô preparado pra construir uma vida do teu lado Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho 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 Ei, ei, ei Ei, 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 ei Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui Hoje tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me basta desistir da gente Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Bora, Danilo Experimenta me pedir desculpas Vamos dividir a culpa Pelo menos dessa vez Eu tô cansado de pedir pra você dar um braço a torcer Hoje tô aqui Mas amanhã pode ser diferente Não me faça desistir da gente Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Dona da razão Na sua sorte você também é a dona do meu coração Dona da razão A terra da você dá um jeito de ganhar a discussão Tá cansada de saber que fico até sem mim Mas não fico sem você Em nome da MP Produções E você toca ideias pra tocar o seu coração Pra Jevacite Como tá sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Vai piorar Vai piorar E tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero Com zero a aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contado novo no teu celular Se um mal intencionado oferecer carona Se um mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Como tá sua primeira noite de solteira? Se alguém te pedir um beijo Será que vai negar? Pra piorar Pra piorar E tá cheio de amigo meu Acabei de receber aqui um vídeo seu Com zero a aparência de quem terminou Mas por favor Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contado novo no teu celular Se um mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem bilho Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Volta pra casa Sem batom borrado Sem ninguém do lado Sem contado novo no teu celular Se um mal intencionado oferecer carona Recusa que eu vou te buscar Se suas amigas te botarem bilho Te empurrar bebida pra me esquecer de vez Recusa os goles Recusa os beijos Recusa os beijos Se quer eu conseguir Tenta mais abaixo da ventre Vai conseguir sair em leso Vai se quer tentar Tenta mais abaixo da ventre Que ela tá me esquecendo Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Porque se der tabela Lembra de mim Chão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Porque se der tabela Lembra de mim Chão de cabelo Ela lembra de mim Se quer eu conseguir Vaza que ainda tá em tempo Enquanto não passa do beijo Vai conseguir sair em leso Mas se quer tenta Tenta mais abaixo da ventre Que ela tá me esquecendo Isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Porque se der tabela Lembra de mim Chão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Porque se der tabela Lembra de mim Chão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Porque se der tabela Ela lembra de mim Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Faz o vasiquinho Faz o vasiquinho Porque se der tabela Ela lembra de mim O chão de cabelo Ela lembra de mim Se for fazer amor com ela Ela lembra de mim Ela lembra de mim Ela lembra de mim Ela lembra de mim Primeiro ponto Nós dois sabemos não dá certo Eu tô pronto e já conto Com o ponto final Quer saber? Não sei me expressar direito Mas no meu jeito errado Eu resolvi mudar Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém Que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando alguém Tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos E tentar roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar Segurar sua mão Se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Tenha pressa Não espera Melhor achar alguém Que te faça feliz Era isso Eu vou nessa Siga seu caminho Eu vou seguir o meu E quando alguém Tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos E tentar roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar Segurar sua mão Se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E quando alguém Tocar a mão em seu cabelo Olhando em teus olhos Olhando em teus olhos E tentar roubar um beijo Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa E se alguém tentar Segurar sua mão Se bater mais forte O seu coração Não pense em mim Não lembre de mim Se permita amar outra pessoa Não lembre de mim Ei Noemi Ei Noemi Da MP Produções E a Fábrica de Sentimentos Eu defendo Foi no detalhe de briga em briga Quem vem falar que foi falta de tentativas Não sou covarde, por isso é mentira Baixa essa voz e erro de baixaria Foi demora e dessa vez sem volta Mas se quiser me convencer A hora é agora Pega esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva Ai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Pega esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Não sou covarde, isso é mentira Não sou covarde, isso é mentira Não sou covarde, isso é mentira Baixa essa voz que eu odeio Baixaria Tu indo embora e dessa vez sem volta Mas se quiser me convencer A hora é... Deixa baixinho, minha banda Deixa aí, deixa aí, ó Pega esse ódio, essa fúria Faz amor comigo até de madrugada Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender Pega esse ódio Pega esse ódio, essa fúria Aproveita a raiva Cai de boca na minha boca Faz amor comigo até de madrugada Mostra que eu tô perdendo Terminando com você Faz exatamente igual Como você fez pra me prender 分 parê Maloco developer investindo Investindo em Tudo Comp 그거 Perfei Sim bom ser Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha baqueira Tento mais de mim não sai teu cheiro, emprego e tu não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covardia sua, perdi pra te esquecer, te largar da minha mente sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse banqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse banqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Ainda sinto o gosto do teu beijo, minha baqueira Eu tento mais de mim não sai teu cheiro, emprego e tu não sai Eu tentei, tentei me livrar, mas só sei te amar, te amar Covardia sua, perdi pra te esquecer, te largar da minha mente sabendo o que não dá Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse banqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse amor pelada puta, que só me maltrata, bate, bate e machuca Morena tu jogou maldição nesse banqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Queria esquecer esse banqueiro, só penso no teu beijo Queria esquecer esse banqueiro, só penso no teu beijo, só penso no teu beijo Meja esquecer esse banqueiro, só penso no teu beijo Tentando como teu beijo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto